Há muito tempo, quando as pirâmides ainda eram recentes, os reis egípcios jogavam um jogo de grande e terrível poder. Mas estes jogos das trevas eclodiram em uma guerra que ameaçou destruir o mundo inteiro. Até que um valente e poderoso faraó trancou o poder da magia, aprisionando-a no interior das místicas relíquias milenares. Hoje, cinco mil anos depois, um menino chamado Yugi liberta o segredo do enigma do milênio, que é repleto de energias mágicas ancestrais. Pois o destino escolheu Yugi para defender o mundo contra o retorno dos jogos das trevas, como havia feito o bravo faraó cinco mil anos atrás. Sua vez! Sua vez! Sua vez! É hora do duelo! Jú, 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 Jú! Yugiô, versão brasileira, Paris de Vídeo. Oh, vai Joey Planeta Terra chamando Joey, você ainda tá aí? É a sua vez Oh, que bonitinho Ele tá pensando Ei, Tristan, olha só Yugi tá me ensinando a jogar monstros de duelo Monstros de chinelo? Monstros de duelo, idiota Eles já tão jogando isso há horas O Joey tá começando a aprender as manhas do jogo Mas o Yugi é expert Muito bem, Yugi Hora do duelo Olha só, cada carta tem um número de ataque e um número de defesa O primeiro jogador que eliminar os pontos de vida do oponente vence o duelo Mas que bela jogada é essa, hein, Yugi? É, bela jogada Mas não como esta O quê? Muito obrigado Essa carta me varre pra fora de qualquer jogo, Yugi Nossa, você é péssimo nesse jogo, Joey Não, você jogou bem, Joey É que eu tenho cartas melhores Sabe, o meu avô tem uma loja de jogos E eu ganho as melhores cartas dele Sua loja de jogos? O que estamos esperando? Vamos lá ver Tá bom Eu vou pedir pro meu avô mostrar a carta super rara que ele ganhou Carta rara? Será que eles acharam a carta que eu tenho procurado? Vô, tô aqui Ah, eu vejo que eu trouxe companhia Vô, você pode mostrar aquela carta super rara que você ganhou? Carta rara? Minha carta especial Por favor, vô Por favor, mostra Como posso recusar? Vocês, crianças, vão se deleitar Eu não costumo mostrar muito esta carta Pronto, aqui está O dragão branco de olhos azuis Tão raro, tão poderoso Eu nunca deixei que ninguém mais o tocasse Oh, legal Pra mim não parece tão especial assim Me dá isso aqui Esta carta é inestimável Apenas quatro delas em todo o mundo Falando inestimável, tô pronto pra trocar Mas não esta carta Ah, não, eu não tô falando dessa carta Você pode me mostrar alguma outra carta legal pra eu poder começar Olá, posso ajudar? Se você não puder, isso não vai me surpreender Certo, Caiba Caiba? Mas ele tem uma grande empresa multinacional pra dirigir O que está fazendo aqui no bairro? Nada que seja do seu interesse Eu vim ver uma carta Ei, você também joga monstros de duelo? É, isso é legal Quem sabe a gente não pode duelar um dia Eu? Duelar com você? Eu teria mais desafios jogando paciência Como é que é? Eu sou o duelista número um neste país E o favorito para vencer o campeonato de monstros de duelo Não duraria dois minutos em um duelo contra mim Ah, eu tô tremendo Quem sabe você não quer resolver isso no braço e não nas cartas Oh, calma aí, Joey Mas e o Yugi? Ele tá pedindo isso Agora, esta loja tem alguma carta que vale a pena ou não? Não pode ser O Dragão Branco de Olhos Azuis numa lixeira como esta Sim, é a carta que eu tenho procurado Já chega de olhar a vitrine Tem qualquer outra coisa em que eu possa ajudá-lo? Escute, meu bom velho Me dê sua carta do Dragão Branco de Olhos Azuis E eu lhe darei tudo isso Nossa Bela oferta Mas não Você não quer? Ótimo Se você não troca, talvez possa vender Faça seu preço Eu posso pagar o quanto você pedir Eu sei muito bem que pode Mas esta carta vale muito mais para mim do que você poderia me oferecer Não por causa de seu poder ou porque é tão rara Mas pelo que ela significa para mim Esta carta me foi dada por um amigo muito querido E assim eu considero esta carta como se fosse aquele amigo Me separar dela é completamente fora de cogitação Não Você se sentiria assim mesmo se ela fosse uma carta comum, não é, vô? Exatamente Como vê o coração desta preciosa carta está unida com o meu coração Já chega Eu já ouvi bastante de suas tolices Velho, tolo e senil Coração das cartas, ridículo Estas cartas só representam poder E de uma maneira ou de outra Aquela carta do Dragão Branco de Olhos Azuis Será minha Cavalheiros, há alguns itens que eu gostaria que apoiassem para mim na loja de jogos Com prazer, Mestre Caiba Bom dia Meu Mestre Seto Caiba desafia você para um duelo Você virá agora conosco E caso eu, eu me recuse? Eu receio que deva insistir O jovem Caiba não compreende Mas eu lhe ensinarei uma lição sobre o coração das cartas Cara, hoje eu vou pegar algumas cartas legais Eu também Ah, eu também Seto, vovô, eu voltei para pegar mais umas cartas Vovô Vô, tô aqui Acho que ele saiu É, pode ser, mas ele deixaria a porta destrancada? Alô, loja de jogos Ah, Iuki, como está? Seto Caiba Seu avô está aqui em visita, mas ele não está se sentindo muito bem Por que você não vem até meu escritório buscá-lo? Caiba, o que foi que você fez com ele? Ah, vovô Vovô O senhor está bem Iuki, eu falhei Eu quis ensinar para aquele menino Caiba Uma lição sobre o coração das cartas Mas eu perdi Vô Como está se sentindo nosso bom vovôzinho agora? Caiba, seu miserável O que você fez com ele? Nós tivemos um duelo, apenas isso Cada um de nós apostou suas cartas mais valiosas como prêmio Mas eu creio que jogar contra um campeão como eu Deve ter sido muita emoção para esse velho todo Caiba, você devia estar morrendo de vergonha Vitória justa E olha só Que prêmio eu ganhei Essa é a carta mais preciosa do meu avô Sim, os dragões brancos de olhos azuis são cartas muito raras e poderosas E esta aqui jamais será usada contra mim Oh, meu dragão branco de olhos azuis Meu tesouro Calma, avô Espera Como você pode fazer uma coisa dessas? Iuki, aqui Pegue isto Vovô Eu montei este baralho pondo toda a minha alma nestas cartas Eu ensinei a você tudo o que eu sei, Iuki Leve-as, leve-me as cartas e ensine o que é respeito Ensine a Caiba a respeitar o coração das cartas Mas vô, o senhor precisa de ajuda Nós vamos levá-lo a um médico Parece uma boa desculpa Mas seus amigos podem cuidar de seu avô Enquanto você e eu duelamos A menos que esteja com medo Enfrenta ele, Iuki Nós podemos cuidar do seu avô Enquanto você cuida deste pilantra Ensina para este pirralho, mimado, rico e engomadinho O que é um duelo de verdade Faça por seu avô, Iuki Não sei, não Confie em si mesmo Você é o melhor jogador que eu já vi E tem o enigma do milênio Você vai conseguir, Iuki Eu sei que pode Todos nós sabemos Tudo bem, vô Eu vou fazer isso Eu sei o que fará, meu menino Agora, gente Ponham as mãos juntas Eu vou nos marcar com um sinal especial O que é isso, Té? É um símbolo de nossa amizade Assim quando Iuki duelar Por mais difícil que seja Ele saberá que não está só Nós estaremos com ele Joey, Tristan e eu Levaremos o avô do Iuki para o hospital Por que você não volta lá e dá uma força para o Iuki? Tá bom, então toma conta dele, Té Projetei pessoalmente este estádio virtual Impressionante, não? Eu acho que irá concordar que ele dá um pouco mais de vida ao jogo Cada um de nós começa com dois mil pontos de vida O primeiro jogador que atingir o zero perde Você está pronto para o jogo, moleque? Está mais do que na hora de começar, Kaiba O que? Agora, Kaiba É melhor se preparar Porque chegou a hora do duelo Simuladores virtuais prontos Então vamos começar Eu ataco com o poderoso ciclope gigante Hitotsumi Aperte os cintos, Yuki Você nunca duelou assim antes Ele trouxe o monstro da carta à vida É o meu simulador virtual Cria hologramas animatrônicos de todos os monstros de duelo Então foi assim que você venceu o meu avô Bom, agora é a minha vez Eu invoco o meu dragão alado O guardião da fortaleza Minha nossa, monstros E de verdade Ataque, globo flamejante Irmãozinho, você está bem? Beleza Boa, Yugi Jogou muito bem, Yugi Para um novato Mas como irá lidar com isto? Sabe o palhaço das trevas? Mas esta carta possui força de ataque quase nula Correção O ataque de seu dragão alado vale mil e quatrocentos Enquanto o meu palhaço das trevas tem apenas seiscentos Mas se eu combiná-lo com esta carta Uma carta mágica Exatamente O gerador de energia negativa Ela multiplica o ataque de meu monstro por três Palhaço das trevas, ataque com luz negra Como pode ver Combinações de cartas podem ser muito eficazes Ele é bom Ele conhece cada segredo deste jogo Mas meu avô postou do seu conhecimento de jogos Seu coração inteiro ao montar este baralho Eu acredito que ele contenha alguma estratégia secreta Mas esta carta é inútil Eu não posso vencer o palhaço das trevas com isto Vou ter que usar um monstro diferente Ele será sacrificado Mas pelo menos meus pontos de vida estarão seguros Ataque com luz negra Aguenta firme, Yugi Você não está se saindo muito melhor do que o seu avô, Yugi Você é tão fraco como seu avô E seu baralho é ainda pior Meu avô é um grande homem E um duelista melhor do que você jamais será Ele me confiou suas melhores cartas E eu posso sentir o coração dele neste baralho E eu duvido que você tenha este tipo de fé em suas cartas, Caiba Que? Eu acredito no baralho do meu avô E minha fé me recompensa com Gaia O cavaleiro feroz com o poder destrutivo de dois mil e trezentos Vamos nessa, Yugi Vai, Caiba Agora é sua vez Isso vai terminar mais cedo do que você pensa Eu invoco meu dragão branco de olhos azuis Como ele fez isso? Impossível Todo mundo viu o Caiba rasgar essa carta no meio Surpreso Você pensou que seu avô era o único a possuir um dragão branco de olhos azuis? Seu cavaleiro feroz foi destruído Com fé ou sem nenhuma fé Você cairá perante meus monstros superiores, Yugi Poder é tudo o que a essência deste jogo representa Fé é para perdedores, como o seu patético amor Em seu baralho inteiro não há uma única carta que possa resistir a um dragão branco de olhos azuis Que esperança teria você contra dois? Por que não admite sua derrota, Yugi? Não se renda, Yugi Eu não vou me render Meu avô conta comigo Uma carta mágica Espadas da luz reveladora Paralisem todos os monstros na arena por três jogadas Está desesperado Que possível benefício uma parada de três jogadas lhe traria? Ele tem razão O que eu faço agora? Eu não consigo entender como devo usar essas cartas Elas são apenas pedaços Pedaços Como eu posso usá-las contra um veterano como o Kaiba? Para alguém que tem fé Está se rendendo muito fácil, Yugi Escute Às vezes as cartas são como um quebra-cabeça Você só tem que pôr cada peça diferente em seu devido lugar Como o enigma do milênio? Exatamente Cada peça forma uma entidade maior Vovó! Como os pedaços de um quebra-cabeça, Yugi Lembre-se Quebra-cabeça? Quando as cartas são como um quebra-cabeça? Espera, uma vez ele me disse Monstros de duelo contém um só monstro indestrutível Exódia Mas ele só pode ser invocado sacando todas as cinco cartas especiais Um feito que até o dia de hoje ninguém jamais realizou, meu menino Próxima jogada, Yugi Ou estará declarando rendição Eu nunca me rendo Outra peça do quebra-cabeça Saque qualquer carta que quiser Isso não mudará nada Meus dragões podem estar congelados contra outras duas jogadas Mas meu novo monstro não está sob nenhum encantamento O Jurato Com um poder de ataque de dois mil e duzentos Eu posso atacar com o Mago Negro Mas ele não terá chance quando os dragões de Kaiba quebrarem o encantamento O seu jurado já era Um sacrifício que nem mesmo me comove Nenhum dragão poderá se mover por mais uma jogada Minha próxima carta é o terceiro dragão branco de olhos azuis Agora meu dragão, ao ataque Então me diga, Yugi, como está a sua fé agora? Em minha próxima jogada Todos os três dragões brancos de olhos azuis estarão livres para atacar Você será derrotado Não importa que carta você saque Você não tem possibilidade de reagir contra meus três dragões brancos de olhos azuis Terminou, Yugi Você nunca foi páreo pra mim Não dá bola pra ele, não Desde o começo, o Kaiba teve três olhos azuis Ele não queria que a carta do meu avô fosse usada contra ele Minha única chance é conseguir sacar todas as peças de exódia Mas as chances estão contrárias Será que eu vou conseguir? O baralho está sentindo minha dúvida Não se divida, Yugi Não perca a fé Concentre-se Nosso símbolo de amizade Yugi, nós estamos aqui com você Yugi tem que acreditar em si mesmo Você vai conseguir Dê uma lição nele Eles têm razão Tenho que acreditar nas cartas como meus amigos acreditam em mim Saque sua última carta patética e terminarei com isso, Yugi O baralho do meu avô não tem nenhuma carta patética, Kaiba O que ele contém É o indestrutível exódia Impossível Eu reuni todas as cinco cartas especiais Todas as cinco peças do quebra-cabeça Exódia Exódia, não é possível Ninguém jamais conseguiu invocá-lo Exódia Obliterar Você conseguiu, Yugi Você venceu Mas não pode ser Meu irmão nunca perde Você só joga pelo poder, Kaiba E foi por isso que você perdeu Mas se puser o seu coração no jogo Não há nada que você não possa fazer Mas... mas como? Como posso ter perdido pra ele? Kaiba Se você quiser realmente saber Abra sua mente Pronto, Kaiba Quem sabe agora você começará a ver Vovô acordou Yugi venceu Senhor Paxos Senhor Seto Kaiba Nosso campeão invicto Acaba de ser derrotado em um duelo, senhor Fora alguém chamado Yugi Sn qualité Quatro 5 5 Quatro Quatro